acabei de almoçar oi meus amores sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal vídeo sem tipo um vlog gente que acontece a dia de hoje estou de férias ainda últimos dias de férias como vocês né que me acompanha aqui já sabe que eu tô nesse período da gravidez por conta da minha situação né da placenta eu tô mais em casa tô de boa né andando pouco fazendo poucos movimentos não tô assim sabe fazendo muitas coisas e hoje gente eu vou fazer coisas de mulherzinha sabe com a minha mãe vai fazer a unha ela me levada porque também não tô dirigindo gente tô agora estacionada aqui compil e eu não tô dirigindo né então tô tipo assim meio né a lá uber assim então minha mãe vai me levar mais gente fazer esse agrado de fazer unha entendeu fazer depilação essas coisinhas de mulher entende então eu tô bem feliz que eu vou dar essa volteada porque eu fiquei vários dias assim meio que direto em casa claro um pouquinho para a piscina um outro dia eu fui para a praia tá ótimo tá tudo certo gente não tô reclamando de nada não mas né é bom sair um pouco ver gente sei lá andar um pouco na rua e aí hoje eu vou dar esse rolezinho com a minha mãe entendeu coisinhas de mulher aí o pio tá indo me levar lá agora de encontrar a ela porque a gente não tava em casa juntos quer dizer eu tava em casa ela tava em outro lugar e a gente vai se encontrar e aí eu marquei de fazer unha um lugar que eu não conheço ó nesse aqui aqui em balneário move nails and hair ela que me passou o contato que ela ganhou esse esse folder esse flyer aqui aí eu mandei mensagem ontem com esse horário para nós duas e a gente tá indo lá fazer a unha depois eu quero fazer depilação que não é nesse lugar em outro lugar enfim gente é assim eu vou vlogando e mostrando para vocês você não comigo é isso é nóis entendeu tá vem vai uber concentra aí ó número 137 a gente tá na rua já minha mãe já mandou mensagem que tá lá 137 aqui então é isso vou fazer a gente olha o estado da minha mãe uma tá mais curta é isso tchau agora só as meninas bora oi tudo bom mãe oi tudo bom oi mãe tá boa olha gente como ela combina a máscara com o look não aguento essa mulher não maravilhosa ai gente de tão feliz que eu vou fazer a unha ó que lindo aqui aqui primeira vez já gostei olha só tá escolhendo cor mãe que cor tu vai escolher azul azul eu tô para o rosa olha o rosa aí para mim rosa e pink oi gente eu não tô nada básico essa semana tá tô querendo um rosa com glitter assim ó o que vocês acham olha só quanto essa questão de gel né mas eu vou pegar o esmalte normal olha quanta cor linda eu amo assim ó um brilho assim ó esta cor aqui na gente olha aqui conseguimos encaixar o pé também ó tá bem madame né mãe o tamanho da barriga e aí a gente vai fazer o pé também aqui beleza tô agonhada fazer o pé ó que delícia mostra a cor mãe azul jeans e eu não pintei ainda vou terminar de pintar aqui um pouquinho mais escurinho e tem esse mais clarinho ai esse esse bem escandalosa gostei hein olha que bonito deixa eu falar gente ó semana que vem quer dizer em poucos dias porque hoje é sexta-feira segunda-feira a gente começa a trabalhar né eu já quero começar a entender o pé direito assim ó com a minha feita entendeu depilar a essa aqui né depilada você vê se eu consigo fazer minha sobrancelha buço e por aí vai entendeu começar o ano com tudo ai amei essa cor gente ó mão finalizada eu estou apaixonada nessa cor apenas olha ali bem bem assim para o pincão meio florescente com glitter ainda adorei minha mãe dormindo ah 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 ela já fez ó pé e mão igualzinho eu gente no pé prefiro clarinho de clarinho neutro sabe Ela é do jeito que eu gosto Sabe que eu tô adorando A playlist que tá tocando aqui São músicas sertanejas Do meu tempo de solteira, mãe, sabia? Quando eu saía pra balada Noto, nostálgica total Quantos anos fazem isso? 10 anos já, gente Mais de 10 anos Que eu não tô solteira E nem vou ficar, né? Óbvio Mas eu tô falando que tá roma Nostalgia aqui Amei minha cor Minha preguiça, gente Acabamos aqui, ó Esperando secar um pouquinho o pé Pra poder colocar a rasteira Mas, gente do céu, sono E aí a gente vai Na mulher da depilação Que é aqui perto também Graças a Deus Que eu tô agoniada pra fazer Dá um olho, mãe Nosso programa Para de ser falsa Nosso programa De mulherzinha Veja tarde Agora vamos aonde? Depilação Uhul Gente, olha Depilação Na minha Meia perna Virilha Axila Lá eles não fazem bússia Eu acho, né? Não No fio O sobrancelha Não sei se vai conseguir fazer hoje Mas se não eu faço Semana que vem A gente tá indo Caminhando bem Devagarzinho Até o carro Passos lentos Não deixa, gente Eu andar nem até na esquina Ai, ai Tô meio ofegante Depois daquele café Vai voar Vai Vamos tomar um cafezinho também, né? Aproveitar nosso momento A gente vai focar Colocar o papo em dia Gente O carro dessa mulher nunca Tá vazio Mas até que hoje Não tá muito cheio, não Tá de boa Cadê aquela bagunça? Ano novo Ano novo Novas tentativas É Perdi minha filmmaker, gente Queria que ela entrasse comigo Pra conseguir filmar um pouco Mas não tem vaga Então vai ficar esperando aqui fora Então tá, tchau Já volto Saudade Vou lá passar Passar um pouquinho de dor, né? Ah, vamos lá Aqui, gente Eu acho uma beleza Porque é por Ordem de chegada Não precisa marcar horário, sabe? E bem rapidinho É papum Então só esperar a minha vez aqui, né? É ótimo, né? A gente não precisa marcar horário Já chega Rapidão Já resolve E é isso Quando for minha vez Eu mostro um pouquinho pra vocês Só um pouquinho, né? Oi, gata Oi Tu tá sabendo, né? Que tem mais um Um bebê aqui É uma menina É uma menina Virilha, gente Virilha, o bicho pega Não que dói muito Mas pra mim é onde mais dói Ai, dá até um calafrio Agora dá fovaca, gente Arranca bem isso aí Não dói Eu não sinto dor Na axila Não Muito tranquilo Estamos aqui na farmácia Agora Olha o programa das gatas Olha, mano Comprar produtinhos Ah, tá Tô precisando de um Sabonete líquido Pra remover maquiagem E etc Esse aqui da Daryl É muito bom, tá? É o que eu tô usando agora Que tá acabando É super bom Deixa eu ver Tem essa marca aqui, ó Biore também Que a minha mãe me apresentou esses dias Né, mãe? Sim Tem muita coisa boa Esse aqui é um que eu tô usando também Só que ele é um É um removedor de maquiagem em óleo Tá vendo? Tipo um demaquilante em óleo Super bom Só que depois dele no banho Tem que passar um outro líquido Pra... Talvez isso aqui é, né? Pra tirar o excesso, sabe? Hidratantezinho aqui também Eu tô usando A noite Para cuidar dos poros Gente, esse protetor aqui também É muito bom, ó Né? Esse aqui que tu tem, não é? Esse, esse é bom Ele é pra criança Mas claro que adulto pode usar também Ele é super levinho Fluído Branco Ele é branco Não tem cor Nossa, é muito bom Esse aqui eu acho que é o que tu tá ficando E deu também, né? Sim Tem um monte de coisa boa A avó sempre de olho nas fraldas, né? Dez, tá bom? Tá bom Precisa de fraldinha de... De piscina, de água, enfim Pro lojo É o tamanho dele, o Gegê? É, esse mesmo Ó, gente, tô aqui na área Na sessão infantil Esse aqui é o protetor solar Que a gente usa no lojo, tá? Sempre me perguntam lá no Instagram É muito bom Esse aqui da Mostela Tem o da Mostela E tem o da Kiko Que é muito parecido também Que é super bom, tá? Dá pra usar já desde pequenininho A gente usa nele E é bem de boa, tá? Não dá alergia, coceira, nada Esse aqui é o tamanho grande, ó Maior E tem esse aqui Que é o tamanho menorzinho, ó Tá vendo? Super bom, ó Ai, gente Olha só Esse chá da mamãe Eu tomava muito Quando eu tava amamentando o Lohan, tá? Muito, muito, muito Olha, é da Veleda Chá da mamãe Ó, chá misto Composto por Alcarávia, funcho, erva doce, melice e rosa silvestre Nossa, e não era fácil de achar Então não era todo lugar que eu encontrava, não Daqui a pouco com a Naomi Vou começar a tomar de novo Ó, que legal Gente, é cada figura que a gente vê em Balneário Olha aqui Olha isso Meu Deus Tem de tudo, né, mãe? Tem Desde super homem É uma mulher maravilha É tudo isso, isso aí Ai, gente, ó Finalzinho de tarde já Não rolou o nosso café Não rolou o nosso café Muito tempo no trânsito Mas sabe, são seis e meia da tarde Tá com preguiça Eu não sei Eu tô com muito sono hoje Acho que é sintoma de grávida E também dá preguiça, né? E aí a gente tá indo pra casa já agora Vamos ver se a gente faz um cafezinho lá Passa um cafezinho lá Não rolou o café da tarde hoje Mas não tem problema A gente faz Você não mostrou meu look A gente faz outro dia É verdade O meu vestido você mostrou Tá tão linda De animal print neon E eu tô com a unha neon rosa E eu troquei azul Carinho bom Olha, aproveitei também Eu acho que sim Olha, que sono, gente Cadê meu guli? Oi, amor Ei Oi, mozinho Já tá meia fase? Não, é TV, mãezinha Fala E aí, galerinha do nosso canal Faz tchau ali pro seu ar Faz tchau Cadê? Pisca, pisca Assim, ó Joga um beijo Joga um beijo, loja Awww Awww Tá, fazer a unha Zero a unha Depilação Eu fiz a unha Se olha na câmera Aí tem uma pessoa Também Tem muita gente Que tá querendo Esses horários Assim, tá, né Tipo, eu acho Que é depois da escola Tem uma que tem gêmeo De 15 dias Que é só de manhã Dá um beijo, né? Ai, ai, ai Ei Aqui, ó Dá um beijo na mana Ai, que abraço Um beijinho Que amor Um beijinho Carinho Faz carinho Aqui, ó Ai Ela tá mais interessada No desenho Coisa mais gostosa Gente, agora ele começou A fazer Sabe, a gente fala Pergunta assim Cadê a mana? E aí ele pega A ponta do meu barrigo Eles acreditam? Quando ele quer, né? Quando ele tá afim E a gente fala Dá um beijo na mana Ele dá beijo Ai, gente Começou agora, tá? Porque ele não Não tava nem muito aí Mas agora começou Ó, boninho aqui Carinho Meu Deus do céu Cuidado Cuidado Que tu é um beijo pesado, cara Ai, como tá cheiroso Mas eu, olha Um minuto que ele some O que ele tá fazendo? Come, mãe Mas eu não dei Dei só morango Ah, tá Não vai dar esse frutloops aí Não, eu dei um rapidinho Ah, tu não me levou Pra tomar café Pra comer frutloops Agora em casa? Tô com fome Tu não me levou Ah Não vai dar o frutloops Peraí, pelo amor de Deus Dá o morango Morango, morango então Uns quatro, cinco Sério? A mamãe precisa fazer um vídeo Do que tu come, né, carinho? Um dia As pessoas adoram ver ele comendo Ai, gostoso Tá bom Esse da avó Tá bom Eu vou dar um leite Leite com açúcar Ninguém vai ver Hum Hum Gostoso Olha Marido disse que achou o filme Do dia, da noite Pra gente assistir Filho antigo Mas vamos ver Velho? Ah, não Não gosto do filme velho Não, 2015 É, pode ser Quando é que seja bom Deve ser bom Gente, vocês podiam Inclusive indicar, né Coisas Filmes e séries O que? Pra casal? Não é que é pra casal Mas o que acontece Ele tem um gosto Entendeu? Ó Ele tem um gosto Tem um outro, entende? Ele gosta de um tipo de coisa Eu gosto de outro Daí a gente não consegue ter Série, filme Que a gente entra em consenso Pra assistir Entende? Cada um tem que assistir No seu tempo As suas coisas Aí fica meio assim Eu adoro romance bobinha Gente, é isso E aí chega na hora De assistir coisa No Netflix Ou enfim Em algum lugar Na televisão A gente fica só rodando Rodando Vendo sinopse Assistindo trailer E não vê nada Mais alguém aí É assim? Tomara que é alguém Que fala que sim Porque senão Eu vou achar Que a gente é muito ET Nós dois Mas normal Tem que achar alguma coisa Mas, ô, sério Se vocês tiverem alguma dica Tá, de verdade Agora Não Eu sempre falei a verdade Vocês deixam aqui, tá? Enquanto isso Sério? Bem na hora Que eu peguei Ai, mãe Quase não tem neto, né? Quase não tem prática Cara, tu tá brincando aí Olha o que ele descobriu Nossa Como deixar seu filho Quietinho no trocador Dá Seu gostoso Gostosão Olha Que lindo Puxa, puxa Pra gente ver Como é que faz Olha Olha Isso eles aprendem Ligeiro, né? Olha E vamos terminar a noite O dia Com uma sessão Do que, mãe? Ultrassom Ultrassom domiciliar Ai, a gente vai escutar O coraçãozinho da Naomi agora Com o enfermeiro auxiliar Aqui, ó Ei, cara Vamos escutar a mana? Vamos ouvir, gente A minha mãe comprou Já desde a gestão do lobo Um aparelhinho de Doppler Que fala, né, mãe? Vamos escutar o coração, né? Em casa, caseiro Assim, comprou na internet Mas ele é muito bom Inclusive É o mesmo que tem no hospital Quando faz a triagem, sabe? Deixa eu mostrar, mãe Qual que é De vez em quando Eu mostro lá no meu Instagram Pro pessoal Quando querem ver É curioso Ó, esse aqui, ó Esse aqui, ó Doppler fetal Tá vendo? Deixa eu colocar aqui Ó Basta ter o Como é que fala? O gelzinho ali, sabe? E aí E aí E aí O que que o enfermeiro chegou? Vem aqui com a vó, então Ele entende, né? Vai na barriga da mamãe agora Aqui, ó Onde vai isso? Ai, já Olha Bota na barriga da mamãe Olha como Mais em pé, sim, doutor E aí Onde está o coraçãozinho da mamãe Ai, ai Vó, vai tentar achar, tá? Escuta Iniciante, iniciante, enfermeiro Ó, e deixa a vovó fazer Espera Oi, filhota Tá Fugiu da vó Não, não, não É, eu vou da vó O que foi? Vai dar oce na mamãe Um beijinho também, né, Amanda? Um beijo Ai, seu lindo Então, gente Vou finalizando mais esse vídeo Esse vlog Por aqui O Lohan já está quase Na hora dele dormir Já está cansadinho Daqui a pouquinho A gente vai dar mamadeira E aí ele vai dormir Eu vou tomar um banho também Limpar o rosto E a gente pedir uma pizza E daqui a pouco deve chegar também A gente vai assistir algum filmezinho Comer a pizza E dormir É, eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo, gente Eu sei que vocês gostam De tipo vlog, assim, né, bem Vida real Quem não é inscrito, gente Se inscreva no canal Que a gente está arrumando aí Aos 10 mil inscritos Tá bom? Aqui eu estou no quarto do Lohan O que está fazendo, mãe? Formando os conjuntinhos Olha que lindo ficou esse Organizando o armário A gente gosta de deixar De deixar, assim, um conjuntinho pronto, sabe? Que daí quem vem vestir ele Já está com o conjunto pronto Já está bonitinho Está combinando Inclusive, gente Eu acho que eu estou devendo um tour Para vocês aqui Do quartinho dele aqui da praia, né? Vocês estão querendo Estão me pedindo, né? Eu vou fazer Tá bom? Mãe, dá um tchauzinho aqui Aqui, ó Aqui para a galera Tchau Aparece mais? Vai aparecer mais? Não Mãe Vocês já sabem que não Ei Um beijo, gente Até o próximo vídeo, tá? Tchau Tchau